O cabelo branco é saudade da mocidade perdida Cabelo branco é saudade da mocidade perdida Às vezes não é deidade, são os desgostos da vida Às vezes não é deidade, são os desgostos da vida Perguntei ao um fadista, qual a sua devoção? Perguntei ao um fadista, qual a sua devoção? Apontou uma guitarra e bateu no coração Apontou uma guitarra e bateu no coração Os versos do meu amor, como lágrimas sorrindo Os versos do meu amor, como lágrimas sorrindo Para acalmar a minha dor, quatro a quatro vão caindo Nem toda ruga é velhice, nem todo branco é saudade Nem toda ruga é velhice, nem todo branco é saudade E às vezes na mocidade Há quem chora meninice, nem toda ruga é velhice, nem todo branco é saudade Helena, puxar E aí está? Muito obrigado Vale, bem-vindo